Tranquilo pessoal, então depois de nosso trabalho aqui já finalizado Tranquilo, então depois de nosso trabalho aqui já finalizado Essa imagem de baixo aqui eu até posso, que eu usei como base até posso eliminar ela, não tem nenhum problema, até para não deixar o arquivo pesado E agora então eu vou salvar, ok? Também no arquivo salvar, save, famoso, ctrl s, eu vou escolher o local onde vai ficar salvo esse trabalho aqui, eu vou colocar aqui na pasta documentos, aqui que eu dou aula no Senac, nessa minha pastinha aqui de Illustrator, até tenho aula hoje a noite, até de Illustrator, por coincidência, vou pôr o nome aqui de boneco cartoon, ok? cartoon Ele vai salvar conversão com formato AI de Adobe Illustrator, eu posso escolher Adobe PDF, Illustrator EPS, que é um emulador post script, aquele mesmo que você exporta do Corel para ele ir em alta qualidade e tal Esse aqui é um tilt aqui do meu Windows, tá? Não te preocupa Template, SVG e SVG compactado Então eu vou colocar salvar e agora ele vai pedir aqui qual é a versão do Illustrator que eu vou salvar Ele salva até a versão do Illustrator 3 ou seja, se você salvar, por exemplo, aqui nessa versão que está aqui, que é o CC você não consegue abrir no CS6 tá? Ele consegue às vezes até abrir com uma certa dificuldade então aqui ó, se você vai mandar para alguém e esse alguém não tem o CC como você você vai salvar então na versão que essa pessoa, que esse computador que vai abrir tem tá? Então você pode escolher aqui, ok? A versão superior, a versão CC ela abre arquivos inferiores mas uma versão inferior não abre um arquivo de uma versão posterior, ok? Então eu preciso que você entenda isso compreenda tá? Ele vai criar então um PDF compatível com o arquivo com o arquivo vai incrementar, né? Vai jogar junto aqui todos os perfis aqui certinho vai usar compactação se precisar e eu vou dar um OK aí está, então se eu fechar ele eu vou fechar aqui vou fechar, vou apagar aqui ó o clipboard que eu tinha um sobrando e agora se eu entrar aqui ó enquanto ele fecha se eu entrar aqui em Seed Illustrator aqui ó, boneco carton aqui está ele, salvo tá aqui o tamanho, a hora, a data vou dar dois cliques ele já vai abrir então dentro do próprio CC que é o programa que eu tenho aqui então aqui está, ok? Nós vamos aprender depois a empacotar o arquivo, tá? que é quando você tem fotos ou alguma coisa aqui até fontes que é pra você poder mandar pra pra alguém o arquivo nativo, ok? Mas é isso aí essa parte de abrir também ele está carregando ainda aqui mas é foi o que eu fiz agora então a parte de salvar é muito importante é preciso que você entenda, ok? Então é isso aí vejo você agora no próximo tutorial